Com as queimadas e incêndios florestais espalhando fumaça pelo país, a qualidade do ar em várias cidades chegou a níveis prejudiciais à saúde. É o que mostram as plataformas internacionais de monitoramento em tempo real, um cenário que é agravado pela seca histórica e muito calor. Diante dessa situação, o Ministério da Saúde atualizou as recomendações para a população. A pasta orienta, por exemplo, que as pessoas em regiões atingidas por nevoeiros de fumaça evitem ao máximo a exposição ao ar livre. Crianças e idosos precisam de atenção especial. A nossa recomendação muito clara é que se busque evitar essa exposição por um tempo prolongado nessas áreas, ficar o mais distante possível do foco das queimadas. Mas, além disso, nós estamos colocando a hidratação e também a umidificação dos ambientes, que ela pode ser feita com tecnologias diversas, desde as bacias d'água espalhadas pela casa, toalhas umedecidas, quem tem o medicador já, usar o medicador. Apesar de não faltarem leitos, o grande volume de queimadas no país tem pressionado o sistema de saúde e é motivo de preocupação. Para reforçar o atendimento à população, o governo federal mobilizou a Força Nacional do Sistema Único de Saúde para auxiliar estados e municípios. E a atuação da Força Nacional é, num primeiro momento, de atuar em visita às regiões mais afetadas, para avaliação de situação e apoio aos gestores, tanto de Estado como dos municípios. É um papel e um momento de união, união de toda a população brasileira, dos gestores, trabalhadores, enfim, colocar o CONASEMS. E aí reconhecer a importância dessa coordenação aqui pelo Ministério da Saúde dentro de uma construção tripartite, mas também de uma coordenação por parte do governo federal em ações interministeriais para a gente enfrentar essa situação que está colocada em todo o território brasileiro.